Fala galera! Beleza? Isso, o Nagames na Hora trazendo mais um vídeo. E hoje galera, estou aqui com uma galerinha zica, mano! Olha só quem tá na PT! Imperador voltando pro game! Dá um salve aí, Imperê! Opa! Beleza? Também nessa PT maravilhosa tem a linda Bruninha! Salve Bruninha! Ai ai! Um moquiado, quem não tá na PT, mas sempre amigo, o Luan! E aí? E o resto do povo está sem microfone, o Cadá está aí! E o Priox também brinca da balada! Bem, vamos aqui fazer uma lunarzinha marota! Partiu BH! E eu tô de Cleric, Bulada! Rebornei minha Cleric! E fiz aula com o OHP da bicha! E é isso aí, velho! Os povos já estão trollando aqui no chat! Troll ever! Sempre! Com certeza! Vocês conhecem o que eu falei no chat não! O Cadá tá se sentindo o coração partido! Daqui a pouco ele vai começar a cantar aquela música, sabe? Amor meu, sabe? Que fala a respeito de um amor compartilhado, então... Ele ficou revoltado porque você falou o nome dele por último, né? Sachi! HASHTAG RESULTADO! HASHTAG RESULTADO! HASHTAG RESULTADO! HASHTAG SACHEADO! HASHTAG RESULTADO! Ai! Eu vi esse vídeo, gente! Aquele velhinho muito foda! Eu vou puxar o resto! Puxa lá, puxa lá! Puxa lá... Ai, espera aí! Vou puxar do pet, senão eu vou morrer! Nave! Nossa, velho! É porque eu preciso do ant stun, gente! Para, Olal! Tá vendo?! Cadê a vacuit? O vacuit foi, fi! Cê acha que eu tenho o vacute na mão? Sou rica não, tá louco? Minha clara e café, porque cê não vai ter Sou pobre Tá puxado, tá puxado A vida não é fácil pra todo mundo não, né jovem? Vou terminar de matar esses mobs aqui Então galera, voltando a comentar com vocês Consegui trazer o Impyr de volta pra jogar E o Naru, o Naru não pôde estar na PC com a gente Porque ele acabou caindo na internet dele Cê sabe achar já Internet de orelhão é um problema Internet de orelhão, olha o ideia do cara Pois é, olha Por causa da internet dele, ele acabou não aparecendo aqui Mas fica o salve aí que ele também voltou a jogar Internet nada, essa ideia é tudo lorosa Isso daí torrou a placa de vídeo de tanto deixar vídeo pro resto tudo carregando, mano Sério, sei Cada meu filho se mova Tire seu corpo morto deste lugar Ele tá fazendo um greve de trabalho, olha isso Tá revoltado, criatura Tá revoltado porque foi seu último apresentado O que é isso? Vem cá, eu vou te consolar, cara Vem cá O titiluan vai te fazer aquele trabalho E sim Voce vai ficar animadinho Vai tirar essas ricas por agora Eu tô meio que com medo O titiluan vai te tomar conta de vocês Ah, não tem vórter que tá aberto? Eu tava puxando jovens A gente não matou a outra TAB! Não, Kada! Kada é muito acelerado, velho. Não fala isso. Não, ele não é acelerado. É NAB mesmo, pô. Stop, Kade! Stop! Piadinha interna aí, ó. É, piadinha interna aí, né, pô. Stop it, Rod! Stop! Só sei que eu tô tomando a TAB aqui. Segura, segura o boss aí. Não mata ele aí! Porque eu não matei a TAB, porque eu sou ruim. Isso é NAB, velho. Era pra tá morta já. Vem, vem que matar que você tá clara aqui, Fulcon. Vem, vem! Que se danão que cê tem. Cadê, cadê, cadê? Hashtag, já matei, hein. Caralho. Matou? Pode matar? Pode. Eu deixo. Ó cá, ó cá. A minha vai precisar da GF agora. Ó o cara! A parada é... Esparcar F1. Esparcar F1. Ativa! Coisa de sem dedo, rapá. Coisa de sem dedo, rapá. Coisa de cotoco. O HF é de Deus. Aí, Fih. Ô, ô! Dá licença que cê não baixar a HP dele, viu, GF? Não mata tão, né? Não mata tão rápido também. Fica calcado. Perfeito. O HF. Vem aquele som, tá ligado? Do Street Fighter. Vem aquele som, tá ligado? Do Street Fighter. O HF. Eu fiz 200 PS pra minha geniça no ano passado. 200? Eu preciso de PS pra minha geniça. Acabando. 200. Quando eu faço, eu faço, tipo, uma caralhada assim. Eu vou juntando ali, né? Eu fiz uma profissão também assim. Você faz como? Ué, eu faço forjando o bracinho do HT lá, jovem. Eu, ó, 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 o Cadágio Ostentador. Comprei.. É! Comprei! Foda-se Comprei aí, cara! Ostentação, Ostentação, Horá do normal. Tenso que o Pri é tão rica, véi, que ele joga de duas contas ao mesmo tempo. Sente o naipe Cadá, a gente tá fazendo doação aí, cara? Não quer me prestar uma grana aí não? Benção tio, me sustenta Sustenta a chama, vai Caramba, eu tenho medo do rapaz Clep não corre, né? Relaxa, se eu queria morrer a gente dá risada Não, se eu não morre porque ele é imortal É que dá um medo e dá a volta Ó, já não tem mais vitamina na Zeninha Ele vai arruxando na dog Ah, corre! Posso puxar o bó? Puxa, nego Posso Puxei Lembrei da famosa frase Qual? Até eu esqueci Ah, a Bruna ficava balando Posso apertar essa bundinha? É verdade Essa é antiga, hein, velho Essa é antiga, hein Nossa, não é que a mina não puxou mesmo? Pô, eu falei que ia puxar, jovem Ai Ai, não estavam todos os mobs no ar Só toma essa barra Ah, ninguém vai morrer, vai Nem o meu pet não morreu, ué Vamos conversar se alguém morrer aí, que o bagulho tá feio Até lá, tu já As caldas, cara Me dá líder Me dá líder que eu puxo o bó aqui Vai lá, vai lá Vocês estão prontos? Eu acho que eu devia ter que... Estamos, Capitão Estamos, Capitão Eu não ouvi direito Estamos, Capitão Nossa, que escroto Divinal da Caxi, no fundo do mar Meu Deus, velho Olha o cara no chat Não, olha o cara Olha, olha o cara Respondendo Ô, qual que é essa? Essa daí... A Wake é... A A, né? É, acho que é pesada Ou não, não Acho que é leve Não, calma aí, calma aí Acho que é Light É Arcane Tá free? Não Então sai Eu vou sair da Scott de Mivita Meu Deus Mivita! Mivita! Mivita não, mivita não Ah! Ah, é pesado Pesado? Foda-se a minha cica Aham Foda-se a minha cica Eu preciso desse caralho Tá menos mal Eu não vou dropar dinheiro Porque eu sou pobre Tá? Ó, falo nada Falo nada, hein Ó, ó Nossa, velho Tipo, eu ia numa ZFW Que os cara fazia questão De dropar o dinheiro Aham Aham Ó o cara Não, aí tipo, se liga Eu põe na squad lá Que tipo Tinha uma mina que tava pegando todos os G16 Os G16 até eu deixo, tá ligado? Porque Às vezes o cara vai fazer com out e tal Só que os R9 Caiu Ninguém pegou Ninguém vai pegar Eu pego pra poder farmar aquele 100k, né? A mina queria me matar, velho Não Que é meu Que não sei o que, velho Se não tá dropando dinheiro Eu quero também o money, velho Tá achando que o quê? Seu filho é fácil, jovem Cara, tudo que eu não mamata, mano É, fica difícil, jovem Fica difícil Hashtag do roubado O que é isso, cara? Você Você Tinha que dropar um M pra cada um É, eu só acho isso Hashtag também acho Né? Tipo, pô Não Ele tá metendo um monte de hashtag aqui É, eu não tô entendendo Que essa vibe de hashtag É, eu tô entrando na onda também Hashtag Hashtag Fui der o cu Coloca aí, Kada Hashtag Bem que eu queria Ó O Kada vai processar a gente por flágio Hahahaha Agora eu tô sem enchido Pera aí Me deixei, Emma Hashtag partiu Hashtag partiu Que isso, jovem Hahahaha 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 Ai, jovem Deixa essas coisas que eu coloco na edição, velho Hahahaha 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 Tá vendo? Quando a APT é Pro, os cara já editam por mim Hahahaha 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 Mano, eu acho muito bizarra essa lobera Você entra dentro do Gólman, né? Ah, fica um monte de luz, eu não enxergo nada, eu vou deixar aqui para, não tem problema. Vai, irmão, vai assim, já vai ativando. Mexe sua bunda agora. Para que meu bumbum é tão suor. Aham, sei. Tia, ó, tá. Tia, desfrio. Ai, não, pera. Não, eu não deixava. Não, pera aí que agora você me ofendeu. Olha o bagulho doido até com as douradas aqui. Até o Kada, até o Kada tá me defendendo. Já viu magra com fria? Viu? É seco igual a maracujá. Tá vendo? Kada tem razão. Porra, Iuna. Eu não tenho um pedaço de carne, só o osso. É para eu sentir. Vai, prova, prova. A pele e o osso que é a carne do pescoço. Pra prova que você é seco é medente, vai. Não posso, primeiro eu preciso dar âmbito. É, então eu tô sem bebê? Tá, sem bebê e tu vai morir. É, tá. Você não vai pegar o agro, o agro do Kada? É, eu acho que eu posso conviver com isso. Não, eu acho que se você pegar o agro do Kada, o Kada tem que deletar a conta agora. Nossa, o cara me silenciou, velho. É, porque eu tinha pego o agro dele em umas outras mãos aí. Mas beleza. Para, velho. Que o Sr. Charmin vai rodar o Kota, me silenciou, mano. Vamos lá. O GG. Deixa eu pintar aqui. Vou pegar o agro. Então, partiu pegar meus 500 cada BH, né? Partiu pegar 5M. Então, galera. Ficou aí essa rum de BH muito doida aí. Com a presença dos amiguinhos. E aí? Galera, se despeçam aí. Deixa eu só mensagem. Nossa, foi cumprir o Bank. Olha o Kada matando um geral já. Que merda, que merda. Ué, tá me despedindo, mano. Que isso já, mano. Bem, galera. Um abraço a todos aí. E valeu! Tchau, tchau.